E aí galerinha, que showzasto em Jundiaí São Paulo, teve de tudo! E eu trouxe aqui os melhores momentos pra vocês curtirem, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós, tá muito bacana o vídeo! Música Tá tudo duro, beleza? Faz um pique de mil pra mim! Faz um pique de mil pra mim! Eu tô com uma despesa grande, vou pagar! Mil meu, mil meu com mil seu, tá dois mil! Olha o ensaio, ele tá aqui pra mim! Que delícia! Tem cabarela ou não tem? Tem ou não tem? Música 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 Música